Bom, vamos lá. Primeiramente, é bom a gente frisar aqui que o Whindersson Nunes é vítima tanto quanto a Jéssica foi também. Mas algumas coisas nessa fala dele me chamam bastante atenção. É lógico que ele foi bastante sensato no que ele falou. É lógico que ele foi bastante solisto com tudo isso que aconteceu com essa garota, com essa menina. E logo agora, véspera de Natal, véspera de Ano Novo, e tudo isso aí veio à tona e pegou muita gente de surpresa. Só que alguns pontos é muito sério nessas falas dele. Porque, por exemplo, ele fala sobre uma lei que vai regulamentar as redes sociais e as páginas de fofoca. Isso é algo muito sério. E pra você que não sabe, a página Choquei é uma página totalmente patrocinada pelo governo de esquerda. E eles têm esse propósito no Brasil, eles têm esse propósito no país de regulamentar as redes sociais de todo mundo. Todo mundo vai passar por uma fiscalização diária onde você vai ter que falar só o que eles deixarem. Se você tentar falar qualquer outra coisa que não seja o que eles querem, você vai ser proibido de falar. E a Choquei sendo patrocinada pelo governo, ela faz isso intencionalmente pra gerar todo esse burburinho e todo mundo achar que deve ser, sim, regulamentado as redes sociais no país. Pra quem não sabe, até em relação a possuir um celular, eles querem tirar a possibilidade do brasileiro ter um celular. Ou seja, se tudo isso aí for verdade, se tudo isso aí se tornar uma pauta e uma votação na Câmara, pode ter certeza que muita gente vai perder até mesmo o acesso à internet. Muita gente que faz vídeo, muita gente que posta conteúdo, que vive disso. Inclusive, esse canal aqui, essa página aqui, vai sofrer sanções, que vai restringir muito o que a gente vai poder falar ou não. Eu não sei até que ponto que isso seria bom, eu não sei até que ponto isso seria ruim. Conversando com os amigos, pensando muito e dando uma estudada na parada, eu pensei em protocolar uma parada importante. Me comprometer a acompanhar as investigações, no caso. Iniciar um movimento pra ver se contribui pra gente criar uma lei chamada Jéssica Vitória. Pra aprimorar a legislação brasileira nesse negócio que tá acontecendo agora, que é esse jornalismo não oficial. Que isso é muito perigoso. Tem gente que tem muito seguidor e diz que não é uma coisa oficial, mas é uma coisa que impacta de verdade. Veículos grandes demais tem que ter um canal de atendimento, cara, pra gente saber até a qualidade do que tá consumindo. Tem que ser crime postar uma conversa que duas pessoas não autorizaram. A não ser que seja uma exposição de crime pra denunciar alguma coisa, eu acho que não faz sentido uma conversa privada entre duas pessoas. Mesmo que não seja o caso, que esse caso foi uma fake news, uma coisa inventada. Por isso é tão perigoso você não ir atrás da verdade antes de mostrar. Porque isso pode ser donoso a um ponto que, cara, eu... Sério, eu... Depois disso eu vi muito relato de muita pessoa dizendo que foi pego um tweet, que foi postado... Cara, às vezes as pessoas publicam uma coisa e botam a lei pública pra todo mundo, mas elas não querem que 20 milhões de pessoas vejam. E que essa lei traga aí uma sanção civil ou criminal pra essa pessoa que posta uma conversa pública, que não vai atrás da verdade dos fatos. E pelo que eu vi, tem muita gente de diversas áreas que tá estudando pra... a gente fazer esse documento e fazer o que for preciso. Se for assinatura, quantas assinaturas, me diga como fazer e a gente vai atrás. E quem vai ser responsabilizado é o topo da pirâmide. É quem ganha dinheiro com isso. É quem vai pra longe, gasta dinheiro e toma champanhe com os outros chorando com porra de notícia. Acho ok, soltou uma nota de uma advocacia. As pessoas já foram atacar a advogada. Eu queria dizer que isso aconteceu, isso tudo tá acontecendo porque as pessoas atacam as outras pessoas também. Existe uma grande parcela de culpa de todo mundo. A gente não quer mais vítima. Eu acho que ela também caiu num golpezinho de Ah, aí acontece toda hora isso. É só pra falar que a gente não fez nada demais. Isso toda hora acontece. Uma página de fora, quando vai pegar algum vídeo meu pra postar, eles me mandam mensagem e eles não postam. Então até que eu diga, yes, pode postar. Evita muita coisa de acontecer. Eu adoro que todo mundo na minha cidade goste do meu vídeo, mas eu não quero que na Islândia todo mundo me conheça. O administrador da Choquei, eu já vi muita gente botando no Twitter a foto dele. Olha, isso aqui é a foto do cara. Isso pode gerar, às vezes, um ataque no meio da rua. Alguém fazer alguma coisa fisicamente com esse cara. E a gente não quer mais vítimas aqui. A gente não queria nenhuma vítima. Então evita fazer coisa desse tipo. Porque esse negócio tomou uma proporção tão grande. Sei que a Globo não vai deixar de lado, porque aí onde a Globo ganha de todas. Aí onde a Globo ganha do bispo. O Ministério também deve concluir, porque a questão fica feia. O negócio é esse também. Quem estiver fora, pode repercutir fora também, porque isso deve acontecer em outras bolhas. Porque essa aqui é a bolha aqui no Brasil. Talvez só a primeira vez que aconteceu aqui. Inclusive, o Whindersson Nunes fez esse vídeo simplesmente para pontuar essa pauta, para chamar essa pauta para cima e fazer com que isso vire, de fato, uma discussão no Brasil, para que isso aconteça o mais rápido possível. A gente vê aí o segundo ano do governo se aproximando e toda a estratégia que eles têm para colocar em prática. Eles vêm utilizando desses meios da internet para jogar isso para frente e está funcionando. Porque a gente vê um caso desse que é muito sério. É sério. Mas a gente vê a Choquei pagando por isso. Por que a Choquei não vai ser responsabilizada? E sim o Brasil inteiro vai pagar o pato por causa disso. Porque quem não sabe, a Choquei já não publica nada por conta própria. Ela já não faz conteúdo, ela já não vive mais de conteúdos da internet. Ela não precisa daquele videozinho, dar ali um milhão, dois milhões de visualização. Ela é patrocinada pelo atual governo. Ela vive de renda pública. E outros patrocinadores também de marcas que são ligadas a essa ideologia do governo. Então, eles não dependem disso, eles não sobrevivem disso. Para eles, tanto fez como tanto faz. Agora, se eles recebessem uma punição e tivessem que cumprir essa pena, pode ter certeza que eles não iam fazer isso. Eles não iam agir dessa forma. Mas como eles sabem o que está por trás disso, como eles sabem quem está do lado deles, eles fazem na maior naturalidade. E pode ver que a maioria do público brasileiro continua seguindo eles. Eles não perdem seguidor. Eles não perdem o direito de usar o celular. Mas você vai perder o seu direito de usar o celular. Inclusive, até o próprio Whindersson Nunes recebe Lei Rouanet para fazer os conteúdos dele na Netflix, para fazer filmes, séries. Ele recebe dinheiro público por isso. Por ele ser um artista. E um artista bom, eu não vou mentir aqui, que ele é bom no que faz. E ele recebe, ele consegue sobreviver com Lei Rouanet. Outras pessoas conseguiriam viver com Lei Rouanet, a não ser publicando vídeo, a não ser fazendo um trabalho, tentando fazer algo na internet que gera uma renda? Vocês acham que é todo mundo que consegue viver de Lei Rouanet? Eu tenho certeza que não. Eu quero muito saber a opinião de vocês em relação a tudo isso, porque isso é um assunto muito sério e que pode ter certeza que vai virar discussão na Câmara e provavelmente vai até ser aprovado. Provavelmente. Comenta aqui embaixo o que vocês pensam em relação a tudo isso. Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Não esquece também de deixar o like, de compartilhar o vídeo o máximo que vocês puderem. É muito importante você compartilhar para que mais pessoas possam entender e saber o que está acontecendo por trás disso tudo, tá bom? Aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu! Fui!